Presidente, inicialmente eu gostaria aqui de agradecer o vereador Bandeira e a bancada do PP. Foi um pedido desse vereador, mas em virtude da nossa bancada já ter usado esse direito, quando fizemos aqui homenagem à comunidade Down e o vereador Bandeira prontamente se colocou à disposição. E eu quero agradecer aqui publicamente a bancada do PP e a vossa pessoa, porque a Microempa já recebeu aqui um prêmio de seus 25 anos. Em virtude de uma decisão aqui da mesa diretora, nós não temos mais como entregar, fazer uma homenagem à Microempa. Porém, é importante nesses 35 anos que esta associação possa ser aqui ouvida e reverenciada mais uma vez aqui pela Câmara de Vereadores. Então, é um momento ímpar em que ela faz 35 anos e eu tenho certeza que muitos dos vereadores não conhecem o trabalho da Microempa, com mais de 2.500 associados. Então, aqui nós teremos a oportunidade da presidente, a senhora Luísa Colombo, para vir aqui e apresentar os trabalhos que a Microempa está fazendo. Em 35 anos, ela tem praticamente o mesmo número de associados que a SIC, que tem mais de 100 anos. Então, isso demonstra que a grande geração de emprego, de trabalho e de renda está nas pequenas e microempresas. Não só nas grandes empresas, mas muito nas pequenas, que é um trabalho familiar e com um ou dois funcionários. Mas nós temos centenas de empresas, microempresas em Caxias do Sul. Então, esta casa, ela será presenteada com essas informações e também para o público em geral que nos assiste pela TV Câmara. Então, eu quero mais uma vez agradecer, vereador Bandeira, pela disposição e pela parceria. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.